Seis, sete, oito anos de espera. Muitas famílias gaúchas passam por esses períodos longos para realizar o desejo de adotar. Hoje à tarde, na Assembleia, uma comissão especial discutiu a demora no processo de adoção e as possíveis soluções para o problema. Segundo o ECA, a prioridade de guarda de crianças e adolescentes acolhidos em abrigo é da família biológica. Mas a lei prevê um prazo para o juiz decidir se haverá ou não uma destituição do poder familiar. Os entraves nesta etapa são um dos motivos para a demora no processo de adoção. Se nós não estabelecer o estatuto, ele vai falar numa tramitação da destituição em 120 dias. Esse tempo nós não conseguimos atingir por uma série de motivos. Às vezes, até pela dificuldade de localizar a mãe, de localizar o pai. Mas a questão principal para a demora na adoção é o perfil exigido pelos adultos registrados no Cadastro Nacional. A espera por uma criança de até três anos de idade pode chegar a oito anos. O Rio Grande do Sul tem cerca de 5.500 pretendentes a pais adotivos. Já o número de crianças e adolescentes que poderiam ser adotados é de pouco mais de mil. Só que 90% desse total tem sete anos ou mais. E essa faixa etária é aceita por poucos adultos habilitados. O perfil aquele, que é o perfil que a gente chama o mais desejado, né? Que é o perfil de uma criança de até dois, três anos, acaba ocasionando que a pessoa que está habilitada, ela fica muito tempo na espera. Então é preciso que isso seja colocado, é preciso que isso seja discutido. É preciso também trabalhar no sentido de uma reflexão. A demora na conclusão do processo foi discutida pela Comissão Especial sobre a Família da Assembleia Legislativa. Convidado do encontro, o juiz da Vara da Infância e da Juventude de Recife, Hélio Brás, trouxe a experiência da capital de Pernambuco, onde uma campanha buscou a conscientização sobre a adoção tardia. Normalmente as famílias desejam ter um filho e por conta de não ter, às vezes, um projeto bem desenhado, pedem uma criança pequena e quando conhecem uma criança maior, se apaixonam por uma criança maior e desistem daquele sonho, daquela idealização excessiva de um bebê, que muitas vezes ele nem tem tempo para cuidar de um bebê, são pessoas que trabalham. Uma criança maior vai até ser mais adequada à dinâmica familiar, aos sonhos e aos desejos dessa família. O ECA prevê no máximo dois anos de acolhimento institucional, mas a realidade é que grande parte das crianças e dos adolescentes nos abrigos permanecem até a maioridade.